O último treino do Ituiutaba Sport no estádio da Fazendinha, na casa da Coruja, foi debaixo de chuva. Até os anjos pareciam chorar no último treino do Ituiutaba Sport aqui no estádio da Fazendinha. O último treino foi marcado assim, ó, uma chuva forte, agora já tá chovendo mais intenso. De alegre aqui só o Nedo Xavier com esse sorrisão no rosto. Nedo, tá sorrindo por fora, mas eu sei que você tá triste por dentro por estar deixando Ituiutaba, se despedindo aqui no estádio da Fazendinha, onde você passou momentos felizes e de grande felicidade aqui com o torcedor tijucano. Sem dúvida, foram bons momentos, ótimos momentos que tivemos juntos aqui. Com certeza fica na saudade, né, a gente vai sentir muita falta, o empate é muito grande com o torcedor, com a cidade, enfim, com tudo. Agora somos profissionais, vamos pra Varginha com a mesma determinação. No sábado, pela manhã, os jogadores deixaram a cidade. Em frente à sede do clube, não houve manifestação por parte dos torcedores. Os atletas da equipe, que irão disputar a Série B do Brasileirão em Varginha, pareciam alegres e confiantes. Até mais, até mais! Massagista da equipe há 10 anos, Marquinhos se emocionou na despedida. É muita saudade que a gente deixa aí, os amigos aí, entendeu? A família, né, os médicos aí que participaram conosco aí, entendeu? Durante essa campanha toda aí. Então, é um abraço aí que eu deixo pra todos aí, a gente, né, e a gente volta. Um dia a gente volta aí, a gente volta por cima, se Deus quiser. O Ituiutaba Esporte assinou um contrato de parceria com a Prefeitura de Varginha, no sul de Minas, a 700 quilômetros de Ituiutaba, e vai mandar os jogos pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro e os da Série B do Brasileirão, bem longe de casa. Os valores não foram anunciados pela diretoria, mas o clube deve permanecer na cidade, conhecida como Terra dos ETs, pelo menos por dois anos. Um dos motivos da ida é porque Ituiutaba não possui um estádio com capacidade para abrigar os torcedores de acordo com a CBF. Hoje, a Fazendinha comporta 1.800, o mínimo exigido seriam 10 mil. As negociações com a Prefeitura não conseguiram segurar a equipe em Ituiutaba. A diretoria precisava construir um novo estádio, obra orçada em 8 milhões de reais, ou então instalar arquibancadas tubulares no estádio da Fazendinha. Este projeto estava aliado em 2 milhões de reais. Segundo os diretores e os torcedores bovetas, o poder público não apresentou propostas suficientes. O nosso poder público só pensa nele mesmo e nós perdemos muito com a ida do Ituiutaba embora. Porque a equipe cresceu mais que o município, infelizmente. Errou de deixar o time sair. O último time que estava mais ou menos na cidade foi embora e como é que fica a cidade? Eu acho que a Prefeitura devia empenhar mais e estar mais atento, porque é um evento muito bom para a nossa cidade. Com o coração apertado e um amuleto do Ituiutaba Esporte nas mãos, há 20 anos esse torcedor acompanha a equipe. Hoje, ele e a família estão de luto. Porque o nome do Ituiutaba saiu por causa do Boa. Você vê em São Paulo tudo, agora acabou. Varginha levou. A culpa é da Prefeitura. Por quê? Por parte da organização do prefeito aí. Essa costalidade. clawira, fica, fica. Cuidado. Fico. Obrigado.